Olá, Isa Minatel aqui com o nosso Isa, reage mulher! E hoje vocês mandaram uma coisa muito bonita aqui pra mim, gente, dá uma olhada! Gente, que coisa mais linda, que coisa mais emocionante, meu Deus! Imagina, ele já não lembrava mais de nada, não reconhecia mais ninguém, tá lá, né, no seu momento de total abstração e de repente uma faísca de iluminação e de memória e ele, Júlia, minha filha, você tá linda e você tá vestida de noiva ao seu casamento e aí tudo vem à tona, que coisa mais linda. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei ao ver esse vídeo? Naquela frase, a emoção é a cola da memória. A gente se lembra daquilo que nos toca a emoção, daquilo que nos, de alguma maneira, nos tira. E isso que nos toca a emoção, nos abre a atenção, né, também serve pro aprendizado. Um professor que toca a emoção dos seus alunos, eles se abrem pro aprendizado. É lindo! Isso é lindo! Isso é maravilhoso! E eu aproveito, né, esse assunto pra comentar algo que eu penso sobre essas doenças que nos fazem perder a memória, não é? Eu sempre acho, gente, que as doenças são comunicações, estão nos dizendo alguma coisa. Então, por exemplo, o que uma doença que te rouba a memória está te dizendo? Você tem coisas aí que você não quer se lembrar. Então, vamos apagar tudo? Não é? E aí que eu vejo a importância da gente se tratar, da gente fazer terapia, da gente elaborar tudo que não foi bem vivido, da gente fazer PNL, programação neurolinguística, pra gente ressignificar, pra gente reprogramar um tanto de registros internos que a gente tem e que se a gente não elaborar, não tratar, não reprogramar, não ressignificar, talvez em algum ponto da vida o nosso corpo diga, apaga tudo, foge disso, esquece tudo. E a gente sofra das doenças que nos roubam a memória. É óbvio que eu não tô falando com base em nenhuma pesquisa científica, tá? Então, certamente tem muito mais coisa do que essa simplificação que eu tô fazendo aqui, envolvida nisso, viu? Mas de alguma forma, algo me diz que quando a gente consegue buscar se curar e se trabalhar, talvez a gente aumente a nossa qualidade de vida no fim da vida, ou até o fim da vida, sabe? Respira, né? Respira e não deixe nunca de buscar fontes de cura, de elaborar os seus processos internos, as suas dores mais profundas. Não deixe pra debaixo do tapete, não deixe. Olha pra tudo que você tem que olhar, olha com olhos de ver, trabalha, busque ferramentas, invista em cuidar de você e dos seus registros e da sua vida emocional e da sua vida interior, viu? Faz muita diferença. E faz diferença no presente, não só no futuro. Muda a sua vida, libera suas energias vitais pra fluir, pra aprender, pra ter paciência. Pra enriquecer. É lindo. Vamos junto. Vamos junto. Se você gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, se inscreva nesse canal que tem vídeo novo todos os dias, sempre trazendo informação pra mudar sua vida, viu? Por uma vida de mais amor, menos trauma. É pra isso que a gente tá aqui. E ó, coloca aqui nos comentários o que você quer mais ver aqui no nosso Isa, reage. Que Deus te abençoe, gratidão sem limites e até a próxima. Tchau.